Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje eu estou aqui, como sempre, como toda terça e quinta, para falar de mais um vídeo que é... Qual seria mesmo, Fabiola? São as Biker Boots. Vocês sabem o que é isso? Roda a vinheta aí, Sabrina! Oi, gente, eu sou a Fabiola Cassim e você está no canal Hipnotique, o canal mais legal da internet. Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar... Sabrina, tem gente que acha que você não existe, querida. Que você é uma farsa. Todo mundo que eu encontro, sem exceção, que assiste o canal, fala assim... A Sabrina existe? Gente, vocês acham que eu sou o quê? Truqueira? Depois de um ano de canal, ela começou a fazer os vídeos. E aí, era só ela. Depois aumentou muito e aí eu tive que contratar um outro editor para ajudar. Então, às vezes eu falo que roda a vinheta, Sabrina. Às vezes eu não falo, porque não é ela que vai editar. E aí de mim, se eu falo o nome dela, em vão. E as pessoas acham que ela é virtual, gente. Eu podia inventar, sei lá... Roda a vinheta aí, Kathleen. Roda a vinheta aí, Michelle. Aí pegou a Sabrina e agora... É Sabrina. A Sabrina, tipo... Mesmo se ela um dia sumir, eu vou ter que continuar falando... Roda a vinheta aí, Sabrina. Não adianta. Ela fica lá na gruta dela. E aí de quem invadir aquele pedaço. Enfim, vamos ao vídeo. Para de enrolar a Fabiola. Antes de qualquer coisa, gente, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu estava olhando na internet, todo mundo fica me pedindo o seguinte... Ai, mostra o look do dia, mostra o look, mostra a nananana. Ah, sim. Este canal serve para uma coisa. Um, para você ficar vendo aquelas tendências que não acabam nunca mais. Pedindo a tendência que você quer que eu fale. E se realmente você vai gastar ou não vai gastar dinheiro naquilo. Se aquilo é passageiro. Se aquilo vai ficar. Se aquilo, tipo... Ai, Fabiola, é atemporal ou não é? É para isso que serve aqui. Não adianta nada eu ficar deixando vocês viciados, assim... Que look que a Fabiola vai vestir hoje ou amanhã? Cada um é cada um. O que funciona para mim pode não funcionar para o outro. E todo mundo faz uma edição antes de colocar no Instagram. Gente, não é vida real. Tanto é que aquele aplicativo lá, o Reel, flopou completamente. Porque ninguém vai em cinco minutos, assim, mostrar o carão. Ou mostrar os erros de gravação. Ninguém tem tempo para isso. Foto, então, gente... O tanto de retoque naquilo... Então, não adianta. Aqui eu dou as ferramentas. Eu faço igual eu eduquei meus filhos. Eu dou as ferramentas. Depois você se vira. Não dá para ficar assistindo tutorial em todos os segundos, os minutos. Vocês têm que aprender a comprar sozinhos. Vocês têm que aprender a discernir entre uma tendência bacana e outra não. É isso, gente. A gente está num processo de educação aqui. Para ter coisas atemporais. O tal do quiet luxury. Coisas que vão seguir pela tua vida. Você não vai precisar ficar trocando que nem uma enlouquecida. Fora que eu já estou um pouquinho lá na frente avançada. Na minha idade avançada. Já passei por todas essas coisas loucas de tipo... Consumo muito, consumo pouco. Estou ovulando, quero tudo justinho. Daí não quero mais, quero tudo larguinho. E assim por diante. Então, eu já dou um adianto aí. Uma pena que tem que ficar falando só de moda aqui. Senão a gente podia variar o tema. Mas tem gente que é irritado e sai fora. Então assim, tudo bem. A gente vai ser caracterizado como o melhor canal de moda foda do YouTube. Então ajuda aí, tá? Compartilha com quem você gosta e tal. Tem o site, tem o Pinterest com as pastas de inspiração. Tem tudo. Imagina eu com todas as caras. No vídeo, na pasta do Pinterest, no look do dia. Vocês iam enjoar, não iam aguentar mais. Aprendam aqui comigo. Se vocês quiserem. Não que eu tenha, assim, o pouco de experiência que eu tenho. Eu passo aqui para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar da Biker Boots. Outra tendência que tá voltando. Que não é tendência. E que se eu deixar, assim, livre. Vocês vão fazer altas quadras aí. O que que eu acho da Biker Boots? Eu tive essas botas. E isso tá voltando. Porque a gente usou isso aí em 2010. Mas vendo... Não, nem isso. 2000. Esses 2000 não passa nunca mais, né gente? Foi lá e tal. Eles ficam ali no 90, 2000 ali. Não tá... O negócio não tá indo. Mas só pra resumir pra vocês que é o seguinte. Tá voltando. É aquela bota que vocês estão vendo aqui. Que é com as duas argolas laterais. E que, tipo, parece que ela tem um estribo. É meio de cavalgado ao mesmo tempo. De motoqueiro ao mesmo tempo. De várias coisas. É uma bota de couro. Cano alto, cano baixo. Resumidamente, tem aquele tipo um estribo. Essa bota aqui, eu tenho ela há 15 anos. Mais de 15 até. Muito mais de 15. Quase 20. Ela tá aí, ó. Hoje, se eu for pôr essa bota, vai ser super cool. Com blazer, assim, marrom e tal. Super cool. Porque eu soube comprar naquele momento. Se eu fosse uma louca ensandecida, eu já estaria jogando fora ou trocando as minhas coisas. Entendem? Eu vou mostrar look por look pra vocês entenderem a bota. E isso, gente, serve pros meninos e pras meninas. A bota que eu tô falando é essa. Inclusive, a minha é dessa mesma marca, só que é cano longo. Ela é uma bota que parece uma bota velha, uma bota surrada, usada. Mas ela é nova mesmo. Aí, como as gatinhas estão usando? Com o meião pra fora. E essa bota que vocês estão vendo agora é da Miu Miu. Tá vendo que ela é lotada de fivela? Pra que tanta fivela? Me diz. Eu sei que é linda. Vocês vão falar, nossa. Tem quem ama que eu dê. Quem adora a fivela vai amar essa bota. Mas eu te digo, amando ou não amando, naquele momento, essa bota aqui, daqui um ano, nem isso. Você vai... Meu Deus. Por que comprar essa bota? É isso. Então, pense bem nessa hora. Essa bota, especificamente, é da Miu Miu, que tá todo mundo usando. Por isso que eu tô mostrando essa. Essa, pode ser que não seja da Miu Miu, mas ela tem na loja do Miu Miu. E é a bota do momento. Olha que linda essa menina. Ela tá com casaco de couro longo, shortinho, o meião preto, bota preta. Bom, é meu lookinho aqui. Essa bota, pra ser atemporal, ela deveria ser limpa ali. Se você quer usá-la por muito, muito tempo. Se você quer usar e depois repassar, e se você tiver uma grana pra jogar fora, fica tranquila. Essa bota é pra você. Se não, querida, acho bom você diminuir aí a vontade. Vocês entenderam que a biker, ela pode ser curta na canela, no meio da canela, ou pra cima ali, perto do joelho. Ela tem qualquer um dos tamanhos ali, mas é esse shape que eu tô falando pra vocês. Ela tem o bico meio quadrado arredondado, e esse estribo, assim, a característica dela são essas duas argolas laterais. Essa menina, por exemplo, tá linda pra caramba. E ela tá com a bota mais simples, e a mais atemporal. Essa curta, inclusive, no meio da canela. Outra parecida com aquela da Miu Miu, mas eu não sei se é, que é essa com menos fivela. Que eu acho que ela já fica um pouco melhor, se a gente for falar, no longo prazo. Mas querendo ou não, as fivelas laterais são, assim, realmente, mas ela tá linda. Olha a outra bota do outro pé, que não tem as fivelas. Fica muito mais cool. Por isso que, assim, né, gente, devia ter um negócio, assim, todo lançamento de alguma marca, eles deviam disponibilizar o item hit do momento, assim, a cada compra, de uma eles disponibilizam uma pra aluguel. E aí, a gente vai comprando e alugando. O que compra que tem dinheiro, ok, e aluga quem não tem dinheiro, sabe isso? Isso seria o melhor dos mundos, fala a verdade. Olha a diferença que eu falei pra vocês. Essa bota é da Celine. Então, ela tem a argola embaixo, tem a tira. E em cima, ela tem uma fivela, ela tem uma coisa diferente. Mas não é aquele monte de fivela. Então, ela só tem duas ali em cima, que fica perfeito. Se eu quisesse, assim, uma variação do mesmo tema, essa seria maravilhosa, perfeita. Perfeita, gente, como a Celine. Uma marca pra você sair de dia, Fabiola. Celine. Uma marca pra você ir pra balada toda noite, você quer fazer a linha sexy. Salohan. E olhem só, o cara que saiu da Salohan foi para a Celine. Então, eu tenho alguma coisa com esse cara. Eu gosto do jeito dele. A original característica dessa bota, ela tem essa fivela em cima, pequena, e argola embaixo. Essa aqui, ela tem as duas fivelas ali embaixo, que eu acho over, mas é linda essa bota. Essa aqui é a muito perfeita, maravilhosa. Mas, por exemplo, se o caso dessas duas fivelas atrás, você pudesse tirar esse estribo, mas ele não passa por debaixo da bota, então fica meio difícil ali. Mas deviam ter pensado nisso, porque essa daqui é linda. Essa bota é a minha cara, e eu lembro que eu, assim, na época eu discutia com meu marido, que ele odeia esse tipo de bota, e eu amo. E juro, eu usei muito, muito, muito. Eu adorava. Eu usava exatamente assim, gente. Essa bota, só que sem o meião, com um shortinho da Leves, bem assim, e blazer. Achava um arraso. Essa outra, a mais básica das básicas da básica. Essa bota, toda preta, só com essa argola, eu não acho muito legal, porque aí ele fica muito simples. Eu acho mais bonita as que são super detonadas. E nem a minha eu amo, assim, de paixão, porque ela tem muito bico redondo. Eu gosto das que são os bicos mais quadrados, assim, na frente, eu acho mais bonito. Essa aqui, com certeza, sai, vocês viram que sai a fivela, e você pode usar em outras ocasiões. Aí, por fim, a gente tem essa que é bem altona, e tem a fivela embaixo, a fivela em cima. Então, o que a gente aprendeu aqui, gente? Um monte de marca vai começar a lançar essa bota, porque a Miu Miu lançou. Agora, a gente vai ver um monte de outras marcas, cópias da Miu Miu, com certeza. Muitas fivelas, muitas taxas, muitas coisas. O melhor de lugar de comprar esse tipo de bota é brechó. Um brechó sempre vai ter uma bota dessa meio arrebentadora, né? Eu acho mais bonita quando ela tá ferrada. Lembrando que fazer o railô, né, gente? Você pôs uma bota fujada embaixo, você vai estar mais arrumadinha em cima. Senão, você ficar tudo junto ao mesmo tempo, vão achar. Também é problema de quem achar, né? Se você quiser usar, prometeu. Agora, essa bota, o melhor de tudo é você escolher um pé bonito, meio detonado, não novinho, não pretinho, mais encerado, não. O mais detonado é o mais bonito. Eu acho sempre, o mais marrom, o escuro, bem escurão. Detonado, eu acho muito mais bonito, meio lixado e tal. E aí, as duas fivelas embaixo, as duas argolas embaixo, com aquele couro, que é tipo um estribo. Em cima, uma fivelinha, ou não, tá tudo certo. Acho que pra ajustar, precisa. A bota longa é bonita, a curta é muito bonita, mas eu acho que é no meio da canela que ela funciona mais. Acho que tem que ficar amostra mesmo. É o tipo de bota que, sei lá, põe uma legging, um casacão, acho que fica maravilhoso. Uma meia de lã, um meião, como elas estão usando. Não é só de fivela, que eu não gosto muito. Mas, assim, no geral, é uma bota super bacana de ter. Eu, assim, quando eu vi de novo, todo mundo usando, eu falei, uá, ih, a minha bota. E aí, eu fui atrás. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se joga aí na Biker Boots, se vocês quiserem. E vai pra pasta do Pinterest, que tem bastante coisa lá. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.